Não Ligue Pro Que Aconteceu Não Ligue Pro Que Aconteceu No Amor É Tudo Tão Normal O Nosso Amor É Tão Atente O Melhor Pra Gente É Ficar Legal Estamos Cheios De Saudade Então Pra Que Ficar Assim? Foi Você Mesma Quem Disse Eu Nasci Pra Você E Você Para Mim Vamos Nos Amar Agora Quero Sentir O Teu Calor Felicidade Não Tem Hora O Meu Peito Implora E Quero Teu Amor Felicidade Não Tem Hora O Meu Peito Implora E Quero Teu Amor A Saudade Dói A Saudade Dói No Meu Coração No Meu Coração Sei Que Nós Brincamos Mas Ainda É Lindo A Nossa União Não Ligue Pro Que Aconteceu Não Ligue Pro Que Aconteceu No Amor É Tudo Tão Normal O Nosso Amor É Tão Ardente O Nosso Amor É Tão Ardente O Melhor Pra Gente É Ficar Numa Legal Estamos Cheio Estamos Cheios Estamos Cheios De Saudade Então Pra Que Ficar Assim Foi Você Foi Você Mesma Foi Você Mesma Quem Disse Eu Nasci Pra Você E Você Para Mim Vamos Nos Amar Agora Quero Sentir O Teu Calor Felicidade Não Tem Hora Felicidade Não Tem Hora O Meu Peito Implora E Quero Teu Amor Felicidade Não Tem Hora O Meu Peito Implora E Quero Teu Amor A Saudade Dói A Saudade Dói A Saudade Dói A Saudade Dói No Meu Coração No Meu Coração Sei Que Nós Brincamos Mas Ainda É Lindo A Nossa União A Saudade Dói A Saudade Dói A Saudade Dói No Meu Coração No Meu Coração Sei Que Nós Brincamos Mas Ainda É Lindo A Nossa União A Saudade Dói A Saudade Dói A Saudade Dói No Meu Coração No Meu Coração Sei Que Nós Brincamos Mas Ainda É Lindo A Nossa União